Sim, pessoal, a cópia mais bosta de Hello Neighbor. O jogo não tem na Play Store, o jogo tá aí na descrição e no comentário. Tira a porcaria dessa música e vamos logo. Mano, eu vi o personagem assim, o Hello Neighbor andando, véi. Vocês vão ver como que esse Hello Neighbor anda, véi. Não. Eita. Eita, tu travado, gente. Tu travado. Tá, foi tirado por aquele cara que passou. Ê, mano, tu sabe criar seu jogo muito bom, ó, tu travando, olha isso. Hello Neighbor, ó. Tá, bora ver como que é esse jogo, tá. Começou, começou o jogo. Eita, que coisa bosta. Tá, não tem como pegar as coisas. Tem como pular, né, tem como pular. Essa câmera é uma bosta, não tem como mexer direito. Tá, vamos ver como que é esse jogo, tá, entrei aqui na agenda. Que, que, que... Vocês viram, né, como que ele anda. Ninguém é isso, véi. Olha essa câmera, véi. Não, olha essa casa sem janela. Que... Que é aquilo. Um carro me atropelou. E não aconteceu nada. Parade divisível. Aqui é minha casa, já como dirigiu. Não. Então vamos aqui, então vamos logo entrar na casa desse vizinho. Nossa, mano, o cara, o dono desse jogo aqui sabe criar muita coisa, hein. Muito bom. Olha esse Hallow Nable. Olha o jeito que ele anda. Que Hallow Nable bosta. Gente, qual é o nome do vizinho, mano? Eu quero saber o nome dele. É Hallow Nable o nome dele, gente? Eu não sei, não. Olha lá, eu vi a mãozinha. Só a mãozinha. Vou pegar essa chave aqui. Mas não sei como que eu vou pegar com esse jogo aqui. O Hallow Nable tá ali. Caramba. Vai logo. Tá, pegamos essa chave. Acho que a chave é ali lá naquele lugar. E aí, Hallow Nable. Vai, vai. Eu acho que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Bora. Descendo aqui. Com essa câmera lixo. Vamos ir. Mas já tá descendo ali um milhão atrás de mim. Aqui, vamos aqui. Para de... Mano, olha a câmera desse jogo, gente. Que bosta. Não, gente. O que você tem coragem de jogar esse jogo, mano? Ele é uma bosta, tá? A câmera. Beleza. Meu Deus, velho. Para de ficar assim, câmera. Caramba. Olha que coisa é isso. Bora aí. Eita, pegou. Olha isso. Olha que bosta isso, gente. Tá bom. Como se esconde... Como se escondeu nos armazes? Tem que... Já zerei. Mano, zerei o jogo do nada. Ultra. Vamos ver os gráficos no Ultra. Não, só bora ver os gráficos no Ultra, velho. E o game... Demora um ano. Olha isso. Tudo travado. Que que é isso? Tudo travado, mano. Tá, estamos aqui com o gráfico no Google. Que bosta. Tá, então esse foi o vídeo. Esse vídeo não vai ter nenhum medite, tá? Então esse foi o vídeo. Para vocês terem gostado e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.